Oi gente, tudo bom? O videozinho hoje vai ser um pouco diferente. Pela minha cara dá pra perceber que essa mala tá muito pesada, muito pesada mesmo. Olha a minha cara. Brincadeira, gente. Eu tava fazendo drama. Pela minha cara dá pra perceber que eu tô muito feliz. Ah, porque a gente ganha roupa da filha da amiga da minha mãe. Ai, eu tô muito feliz, sério. Muita roupa. Inclusive, vê esse pijama maravilhoso que eu fiquei apaixonada, gente. Olha que lindo. Ele é de M&M. Meu pai disse que eu fico engraçada, mas eu não tô nem aí. Eu sei que eu tô linda. Então, gente, eu fui criada assim de quando eu ganhar roupa, eu doar roupa. E nessa malinha aqui veio muita roupa, né? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar algumas roupas da minha arara e doar algumas roupas, certo? Porque já que eu ganhei, não custa nada doar, né, gente? Eu amo fazer isso, gente. Solidariedade é tudo. E uma das peças que eu vou doar vai ser esses dois vestidos. Esse vestido da minha direita deve ter mais ou menos uns 10 anos. Eu comprei junto com essa saia verde. Inclusive, essa blusa eu também ganhei da filha da amiga da minha mãe. Deve ter mais ou menos uns 10 anos esse vestido, gente. Muito tempo. Olha o tamanho dele. Vou mostrar pra vocês, é tamanho 14 anos da época que eu era adolescente. Mas fala sério, eles não são lindos, gente. Eu sou apaixonada, mas eu ganhei e agora eu vou doar. E recomendo vocês fazerem isso. Reciprocidade é tudo. Como eu disse, o vestido tem tempo, mas a minha mãe é muito cuidadosa na hora da lavagem das minhas roupas. Eu ia ficar com esse vestido também e eu pensei, não, vou doar. Procurei mais, mas não vou botar todo no vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? E é isso, gente. Vocês também são solidários? Eu quero saber. Deixa nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau, tchau!